Os temporais ocorrem na madrugada de sexta-feira no nordeste catarinense. Pela manhã, a chuva diminui, mas à tarde a presença de áreas de baixa pressão voltam a favorecer novos temporais, acompanhadas de chuva pontualmente intensa, principalmente entre o litoral, os planaltos e o vale do Itajaí. Por isso, o risco é moderado a alto para ocorrências associadas aos temporais e a chuva intensa, como alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais. O dia amanhece com temperaturas entre 18 e 21 graus no extremo oeste, no baixo e médio vale do Itajaí e ao longo de todo o litoral. A tarde será marcada por calor, principalmente entre o extremo oeste e o litoral norte, onde as máximas chegam aos 33 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP, da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti